Dia 23 de abril, 10 e 17 da manhã. Lavadoras do Carrefour rapidinho. Gente, vamos começar por aqui. O tanquinho Color Mac 10kg virou 15kg. Vocês sabem, né? A Sugar copiou. O tanquinho de 10kg Sugar virou 15kg também no corpo pequeno. Esse tanquinho da Sugar não lava 15kg e esse tanquinho 15kg da Color Mac também não lava 15kg. Eles lavam 10, 12kg no máximo. Aqui tem o Color Mac Facilima, ou quer dizer, Eco Mac 10kg. Ele é exatamente o mesmo tamanho do de 15. Não é 1cm maior, é o mesmo tamanho. O de 15kg, o de 10kg, quer dizer, está redonda para 510kg à vista. O de 15 está sem preço. O Sugar Lava Mac Eco 15kg novo. Ele tem 3 molhos, ridículo. O tanquinho vive para fazer molho. Esse Color Mac 15kg também é péssimo. 3 molhos também vive para fazer molho. O melhor é o de 10kg. Que é só 2 molhos de 14 minutos. Os dois juntos, né? Bom, os tanquinhos Sugar, todo mundo sabe, acoplamento é um ano no máximo. Esse daqui é um dos mais porcarias que tem. O melhor é o Color Mac. E aqui tem o Sugar Lava Mac Eco 20kg. Esse daqui sim, é a Cuba Grande, mas o Color Mac de 20kg ainda é bem maior que esse daqui. Esse daqui ele é raso. O Sugar 15kg, ele está 620 reais. Podemos arredondar. Está caríssimo. Para um tanquinho simplesinho desse. E o 20kg está 670 reais. Também com 3 molhos. Horrível. Não compro nunca. Esse daqui não tem dispenser de amaciante, né? A tampa dele tem uma pegada bem ruim. Não tem puxador. Você tem que enfiar a unha aqui, ó. Literalmente. E puxar. Ó. Ele é liso. O da Color Mac, ele tem um buraco que é onde você pode enfiar a mão aqui e puxar a tampa, né? Isso daqui é liso. Bem... Bem brega. Podemos dizer. Esse é o de 20kg. E esse é o de 15kg. Que na verdade é 10kg. Mas é isso, gente. Não compre tanquinho sugar. Compre Color Mac. Aqui a Lave Seca Midea Health Guard. 11kg barra 7. 3.650. Está por um preço bom. Está caro não. Ainda nessa cor. MF200. É uma máquina muito boa. Dois anos de garantia em todo o produto. Mas infelizmente ela dá bastante defeito no motor por causa da placa do motor. Então eu acabo não recomendando muito. Aqui a nova LG 14kg. Essa daqui é a VC4. Foi apenas uma atualização de capacidade. Tem a 13kg aqui. E a 14kg aqui. As duas são exatamente o mesmo tamanho. Não muda 1cm. Foi apenas uma atualização de capacidade. A mesma coisa que ocorreu com BWK12 e BWK13. Entenderam? Foi isso. Vou começar mostrando a 13kg. Dá um pausa aí. Veja as programações. Aqui também do display. E vamos ver elas internamente. Essa daqui é a VC4. Ela não tem nenhum turbo wash. É apenas uma lave-seca e tombamento. Essa daqui é a mesma só que 14kg. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa de diferente entre elas. Não. Aqui é tudo a mesma coisa. Temperatura também. Centrifugação também. Intensivo pré-lavagem. Enxagui extra. Secagem. É de ar fim. Adicionar carga. Tudo a mesma programação. Mudou a frente do dispenser aqui. Mudou esse puxador. Para falar que agora ela é 14kg. Mas é uma máquina muito boa também. Não deixa de ser maravilhosa. Essa daqui engasta 2 litros de água a mais. Ela enche um pouquinho mais. Essa daqui é na cor inox. Aço escovado inox. Não é titânio. É o mesmo tamanho por dentro. Mas é muito boa e eu super recomendo. Lave seca da LG. São espetacular. Eu quero muito comprar a 14kg ou a 13kg VC2. A top de linha. Essa daqui é a simples. Essa daqui na cor inox está R$ 5.300. E na cor branca está R$ 4.300. Essa é 13kg e aquela é 14kg. Mas é o mesmo tamanho. Aqui tem a lava seca. Samsung WD11M. É uma lava seca muito boa. Ela é bem legal. Só que ela tem problema crônico de tripé e cesto. Meu amigo João Pedro, do canal João Pedro Lavadoras, tem uma. A lavagem dela é muito boa. Ela é bem gostosinha lavando. Só que esse cesto dela é bem frágil. É um inox tipo papel. Ele rasga. Mas ela é legal e eu acho bonito esse design dela com a porta preta, o botão preto e a máquina ser branca. O povo fala que é a Samsung, a famosa Samsung Pneu. O preço dela é R$ 6.000. Oh, meu Deus. Estou confundindo. R$ 3.620. Aqui a nova Brastemp 15kg. Que é a antiga Brastemp 14kg. Também sofreu uma atualização de capacidade. E aí ela perdeu o ciclo roupa de bebê e ganhou o ciclo silencioso. Ah, o painel dessa daqui agora é fosco. Ele não risca mais. Antes, igual da BWK12, riscava. Bom, pelo menos assim ficou melhor, né? Ela ganhou o ciclo silencioso no lugar do roupas de bebê. E ela ganhou nível automático. Ela tem adesivo só nesse painel aqui. No outro não tem. Preço dela R$ 2.400. Está bem cara. E ela é uma máquina... Não é grande. Ela é uma LT12F, sendo vendida como 15kg. O cesto dela é exato 1cm menor que da LT12F. Tampa de vidro temperado com moldura. Ela é uma máquina legal, interessante. Só que ela dá muito problema de mecânica. A mecânica das Brastemp e Consul são extremamente frágeis. Para ver se não tem ninguém olhando. A gente dá uma espiadinha nela por baixo. Para mim ver o motor. Quero ver o motor. Depois eu volto nela e a gente dá uma olhada. Por causa que ela tem nível automático. Quero ver qual motor que ela está usando. Consul CWH-12BB. Nossa, subiu o preço dessa, hein? R$ 1.980. Caríssima. E ela é uma máquina bem simplesinha. Tipo assim, para você ter mesmo... Para você não ficar sem máquina de lavar roupa. Mas ela é uma bem inferior. LES-09. Essa máquina é totalmente lixo. Isso daqui é ridícula. Essa máquina é péssima. Horrível, horrível, horrível. R$ 1.800 reais. Ela é muito frágil. E ela é fraca. Ineficiente na lavagem e na centrifugação. A que é a LES-11 já é um pouquinho melhor. Só que ela é uma máquina simples. Vamos dizer, uma máquina pobre. Modo de dizer. R$ 2.000 reais. Caríssima. Mas é uma máquina que tipo assim... É uma CWH-12 da vida. É uma máquina bem simples para ter. Para não ficar sem o que lavar roupa. As espetaculares. Mideia Top Load. A branca, que é a minha favorita. E a Titânia, para quem gosta da preta. A preta está R$ 2.100. E a branca R$ 1.900. Espetacular. Tem um tamanho bem ok. Ela é um pouquinho maior que as Panasonic. Os 12, 13, 14 quilos. O dispenser dela eu acho pequenininho. O problema que ela tinha de dispenser. A Mideia resolveu. Ela não joga mais água no dispenser de amaciante. E se acaso você comprar. E ela continuar jogando água no dispenser de amaciante. Você chama o autorizado. E eles fazem a substituição. Do distribuidor de água. Ela tem um filtro de fiapos aqui muito bom. Bem legal também. Pulsador bem agressivo. Essa máquina limpa a roupa na força do ódio. E ela tem o exclusivo Soft Close na tampa. Que a tampa abaixa sozinha. Amortecimento suave. Nas duas versões. Branca e preta. Titânio, né? Cinza, sei lá. Também tem dois anos de garantia em todo produto. Igual a lave-seca. Consul 9 kg CWB09BB. Para quem está procurando máquina pequena. Essa daqui é a melhor do momento. Ela é muito eficiente na lavagem. E muito fofa. Ela é bem completa na programação. R$ 1.830. Está o preço bom. Consul CWB12BB que eu já mostrei. Então vou pular ela. Que a gente já mostrou. Consul 15 kg CWH15. Antiga Consul 14 kg. Também sofreu uma atualização de capacidade. E o nome do ciclo... Como que chamava esse ciclo? Casacos pesados em moletom. Virou limpeza pesada. R$ 2.300. A 15 kg Brastemp está R$ 2.400. Não é mais caro. Porque a Brastemp é mais top. Brastemp 17 kg. BWK17. Essa daqui também... O adesivo é fosco. Mas não tanto igual da 15 kg. A 15 kg é mais. Essa daqui eu acho que risco um pouco também. Eu não tinha reparado esses adesivos ainda não. Agora que eu estou reparando. R$ 2.750. Gente, essa máquina aqui é muito ruim. Infelizmente essa máquina é péssima. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Ela é uma máquina lenta na lavagem das roupas. Não tem uma boa eficiência. É barulhenta. Porque o motor que ela usa é um motor descartável WEG. E essa máquina é... Não recomendo, gente. É bem frágil. Mas quem gosta é um prato cheio. Mas eu, na minha humilde opinião de técnico. E de quem usa a máquina de lavar. Eu não recomendo nem pela eficiência. E nem pela qualidade dela. LED 17. Essa daqui ainda é com agitador antigo. Eu acho que vocês não estão sabendo. Mas a Electrolux trocou o agitador da LED 17. Provavelmente se vocês comprarem uma LED 17. Ela vai vir com um agitador novo. Eu vou dar uma pausa no vídeo agora. E eu vou colocar pra vocês as fotos do agitador novo pra vocês verem. Esse daqui é o antigo. Ele desce as pás retas. E aqui embaixo as pás ficam grossas e curvadas. Agora aqui embaixo é tipo um ímpeler. Com três pás. Viram aí como que tá o agitador? Essa daqui ela é eficiente. Só que ela tem problema de embolar a roupa na centrifugação e sair pulando. A nova que entrou agora com o novo agitador, ela não embola mais. Eles trocaram o agitador pra corrigir o defeito de embolar. Mas certeza que ela não limpa a roupa tão bem igual essa daqui. Ela vai ficar fraca igual a Brastemp 17kg. Ultrafilter. Dispenser maravilhoso. O preço dela é R$2.600, caríssima. Se vocês compram na internet, vocês pagam R$2.400, bem mais barato. Por esse preço aqui, vocês já levam a top de linha que é a minha leve 17. A Brastemp 15kg novamente. Daqui a pouco a gente espia o motor. A nova Panasonic 14kg compacta. Muito boa, recomendo demais. R$2.200. Um espetáculo. Brastemp 15kg novamente. Tem três máquinas. Uma lá, uma aqui e uma aqui. Brastemp 14kg BWK14. Essa daqui, gente, tá saindo de linha. É resto de estoque. Então, se ela tá aqui de mostruário, é porque tem aqui no estoque do Carrefour. Mas essa daqui, eu acho que a Brastemp já até parou a fabricação. O preço dela é R$2.450. Ela tá mais cara que a 15kg que entrou no lugar dela. Ou seja, isso é justamente pra você não comprar essa. Pra você comprar essa daqui. Mas se você faz questão desse modelo, tem aqui. Mas eu também não acho ela interessante. R$2.480. LED 14. R$2.200. Tá carinho, misericórdia. Na internet você paga R$1.900, R$2.000. Ela é uma máquina espetacular na lavagem. Ela lava muito bem. Uma máquina muito boa. Ela é uma máquina simples, mas é completa. Vale muito a pena. Cuide das roupas com a marca de lavadoras número 1 do Brasil. A Electrolux é a número 1, eu não sabia. Mas é isso. Lavadora que mais vende, conforme dados no painel. Janeiro de 2022, fevereiro de 2023. Ela é uma máquina boa. Só que as peças dela são muito caras. Se você comprar o modelo mais caro, top de linha da Electrolux. As peças saem mais baratas que dessa daqui. Então não comprem essa daqui que é um modelo simples, que é a LED 14. Comprem a LEC 14 e a LED 14, que são os modelos acima dela. Vocês vão ter um temporizador aqui, que é um reloginho que mostra o tempo de lavagem. Mais flexibilidade na programação e uma máquina mais bonita. Você vai pagar um pouco mais caro. Se essa daqui custa, por exemplo, 2.200, a LEC 14 vai custar 2.400 e a LED 14 vai custar 2.600. Mas em compensação, quando vocês precisarem de manutenção, as peças das mais top são mais baratas que dessa mais simples. Uma cliente minha tem uma dessa daqui, ela mora no sítio. Ela não costuma tirar a máquina da tomada depois que usa. Deu um raio no sítio e queimou a placa da LED 14. A placa dessa máquina é de custo 700 reais. A placa da LED 14, que é o modelo top de linha, 350 reais. Ou seja, essa aqui é a simples, é o dobro do preço da top de linha. Aqui é a 14 quilos novamente. Essa daqui tá mais cara ainda. Por que aquela ali tá a um preço e essa daqui tá a outro, sendo que é a mesma máquina? Essa 2.550 e essa daqui 2.480. E a nova BWK12, que virou 13 quilos. Trocaram o adesivo do painel, né? Sofreu uma atualização de capacidade e ela virou 13 quilos. Nossa, cheio de marca de dedo. Não mudou nada essa daqui. Essa daqui foi a única que não mudou. A única. Continua bem brega, ineficiente. Preço, 2.180 reais. Carinha, viu? Não vale a pena. É a única que não vale. E aqui as Panasonic 12 quilos titânio, né? Lá tem a 14 quilos branca. É o mesmo tamanho, não muda nada. Em duas iguais, podia ter uma branca e uma preta, né? Maravilhosa. Recomendo demais essa daqui. 2.400. Pô, meu Ziricórdia. Eu tô falando tudo errado hoje, senhor. 2.250. Arredondamos. Máquina espetacular. Ela é a mesma coisa da 14 quilos, só que é um pouquinho mais simples. Mas ela é um espetáculo de máquina. Recomendo super demais esse modelo. É isso, gente. Vamos ver se a gente consegue ver o motor dessa. Ih, parece que é um VEG descartável, hein? Depois eu vou ver certinho. Eu vou pesquisar sobre ela. E informo pra vocês. É isso, gente. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí